E rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma Adam nova de Naruto E a gente tá aqui na Adam Naruto Ult, que eu acho que seria Ultimate, mas só tem Ult Então, bom, sejam bem-vindos ao vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente não perder nenhuma Adam e continuar trazendo vídeos aqui pra vocês Basicamente hoje aqui, segunda-feira, vai tá saindo três vídeos no canal, porque eu acabei perdendo o vídeo de sábado E aí eu vou ter que regravar ele e eu vou ter que postar agora em segunda, tá? Então hoje vai ter três vídeos Então provavelmente hoje aqui vai ter vídeo 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8 ou 9 da noite, tá? Aí vocês podem comparecer aqui no canal, eu peço pra vocês comparecerem aqui no canal pra gente tá apoiando o canal a continuar trazendo vídeos E também se inscreve aí pra gente ajudar a chegar em 130 mil inscritos Bom, dito isso, muito obrigado e agora bora pro vídeo E bom, mano, olha só, a gente tem aqui esse menuzinho, basicamente padrão de Adam de Naruto, né mano? Essa Adam aqui tá seguindo bem o padrãozinho mesmo e a gente tem aqui o Chihayu e o Uzumaki pra tá selecionando Selecionando o modo Uzumaki, a gente ganha aqui esse modo primário dos Uzumakis, que basicamente é o olhinho azul Bem bonitinho, diga-se de passagem, achei bem charmosinho aqui o ícone dele E olha só, tá bem bonitinho Agora sim, a gente pega aqui, joga tudo aqui pra lado, porque a gente pode tá olhando aqui os modos Inclusive eu vou pegar aqui os Sharingans pra gente tá testando Bom, peguei aqui o Sharingans e Byakugan pra aproveitar de uma vez E olha só, esse aqui seria o Byakugana, né? O Sharingan de um Tumoi Tá bem bonitinho também Bom, pelo menos ele tá bem centralizado, né mano? O que costuma não acontecer muito em Adams O povo costuma colocar os olhos aqui um pouco errados, né? Meio torto E o criador aqui já teve esse cuidado pra não colocar Temos aqui o Sharingan de dois Tumois, tá bem bonitinho também E também temos o Sharingan de três Tumois, mano Bem feito, bem feito eu diria E por incrível que pareça, não tem o Mangeko Sharingan do Sasuke, véi A gente tem o Mangeko Sharingan do Kakashi O que eu achei bem diferenciado Porque normalmente os povo prioriza o do Sasuke em vez do do Kakashi Mas enfim, né? Continuando aqui, a gente tem o Byakugan ativado normal O Byakugan desativado Que eu deveria ter começado com ele, né? Mas enfim, Byakugan ativado, desativado Byakugan ativado, desativado, desativado, desativado E também temos o Byakugan selado do Neji Esse aqui já tá torto Aí me deu uma agonia, hein? Aí me deu uma agoniazinha Falar a verdade pra você, você tá maluco, irmão? Tá maluco? Bom, deixa eu colocar todos aqui pra cima E conferir aqui Porque aparentemente também tem aqui jutsis de cura, né, mano? Chakra médico Interessante isso aqui Esses itens aqui dropam dos mobs, beleza? Então vocês podem estar pegando eles pra estar fazendo aí os modos e tudo mais E aparentemente temos aqui as kunaizinhas também Deixa eu ver essa kunai aqui Pra ver se ela tá bonita Pegar a kunai... É, não Não tá bonita A kunai tá bem feia, pra falar a verdade E bom, continuando A gente tem aqui a modo manto da Kurama Marca da maldição Nível 1 O modo de areia, né? Basicamente a cabaça do Gaara Tem a cabaça do Gaara no nível 2 Tem o modo borboleta Tem aqui esse modo desconhecido Que aparece bastante com o Ketsu Yogan meio bugado Mas a gente vai conferir Modo do Gaara Modo do Gaara nível 2 Modo hino E depois a gente continua conferindo os outros Modo da Kurama Ah, pode... Nossa, mas tá feio, viu, bicho? Meu Deus do céu, véi Não, essa Adam aqui tá feia, viu? Vou falar a verdade pra vocês Tá maluco, bicho? Dá pra melhorar, viu? Olha isso aqui Todo bugado Colocou a orelha no pé, véi Colocou a orelha no pé Por isso que tá andando assim Deixa eu ver a marca da maldição Como é que tá? Pelo menos dá pra equipar junto com algum modo, né? Só que com esse modo da Kurama aqui Ficou muito feio Ah, é Tá aceitável, eu diria Tá aceitável Mas dá pra fazer bem melhor Foi feito com preguiça isso aqui Modo da areia Aqui, ó Cabaça do Gaara Cabaça do Gaara nível 2 Tá, eu acho que era pra ser uma cauda Mas tá flutuando Ah, não Acho que era pra ser uma areia mesmo, né? Faz sentido Pode ir pá Era pra ser tipo uma areia É, pronta pra atacar ou defender Entendi Mas também dava pra ter feito bem melhor, véi Colocar da areia em volta dele, tá ligado? Algo assim Ia ser bem mais bonito É, eu vou ser bem sincero com vocês, mano Eu não tô gostando dessa addon aqui, não Mas você tá mal Tamanho de asa é esse, bicho Olha o... Caraca Tá doido isso aqui? Era pra ser assim mesmo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, pra uma addon que tá na versão 1.2 Eu esperava mais Pra ser bem sincero E que modo é esse, mano? Esse modo aqui eu não conheço, tá? Não conheço Mas ok Tem o modo do Gaara Tem o modo do Gaara nível 2 Tá, pelo menos esse aqui tá bonitinho Só que também dava pra ter feito melhor O olho do Shukaku ali, né? Modo da Inno Que tá Eu não entendi muito bem O porquê tem Mas beleza É simplesmente um modo da Inno Que não dá nenhum benefício E... Tá, o que que falta? Modo da Inno Modo In... Inuzuka Modo In... Inusuka? Inuzuka Não lembro quem que é do clã Inuzuka Modo Noiki Modo do... Modo da Sakura Modo do Zomaki A gente já viu Olho Humano A gente não precisa Pergaminho De clones Cara, deixa eu ver isso aqui Ah, é pra crafting, mano Pra crafting Pra crafting a gente não quer Pêlula de comida Que estranho Ó, tem um Rasenganzinho E roupinha Vamos ver as roupinha Vamos ver as roupinhas aqui Ver se dá uma melhorada aqui Nessa arona E ver aqui também Esse bloco De Genkai Aparentemente É, bloco de Genkai Tá escrito errado ainda Meu Deus Tá, modo... Ah, modo do Kiba Se eu não me engano, né? Tem aqui o modo da Kurama Ah, o modo da Kurama Tá bonitinho Modo Noiki Eu não sei de quem que é Modo da Sakura E o Rasenganzinho Ah, o Rasenganzinho Mano, se colocar ele Direito na mão Eu acho que fica melhor, tá ligado? Mas tá da urinha Não, mais ou menos Colocaram... Ah, mano Colocaram na perna também Ou na cintura, né? No caso não Colocaram na cintura Se fosse na perna Ele ia estar mexendo Colocaram na cintura, mano No peitoral, né? Meu Deus Tá, mas é o que, né? Mas enfim De qualquer forma Tá aí Esse é a roupa do Neji Ah, a roupa do Neji Ficou legal A roupa do Neji Ficou boa Roupa do Narutinho Tá mediana Roupa do Sasuke Ficou cria Gostei da roupa do Sasuke Faltou o símbolo Tihra nas costas Se eu não me engano O Sasuke tem o símbolo Tihra nas costas Mas tá, né? Passar aqui Pra sobrevivência Pra gente ver Como é que tá Esse comando de bloco Aqui, véi O comando de bloco Tá funcionando bem Tá funcionando bem Bom, basicamente Essa é a addon Mas, bom Eu realmente espero Que o criador melhore Essa addon aqui Ela não tá boa Vou ser bem sincero Tá bem ruim Comparado às addons Que a gente tem hoje em dia, mano Eu recomendo o pessoal Que tá fazendo addons de Naruto Dar uma evoluída aí Porque tá ficando pra trás, hein Tá ficando pra trás E uma hora eu vou acabar Parando de trazer essas addons, véi Porque é bem desanimador Quando a gente pega Um addon pra gravar E espera ver Uma coisa da hora, tá? E acaba não vendo Ultimamente Eu nem tô conferindo As addons de Naruto mais Porque normalmente Não tem nada de surpresa As que tem de surpresa Os criador mesmo Me manda, tá ligado? E eu trago Porque no geral É tudo a cópia do Jedi E eu gosto de ter Minha reação pura Aqui com vocês Pra ver realmente Se a addon é boa ou não E essa daqui Realmente decepcionou um pouquinho, hein Deu uma decepcionada, mano Deu uma decepcionada Pelos ícones Que estão bem feitos Eu achei que a addon Ia tá bem mais impressionante Em relação a model E textura A textura dos olhos Tão até bonitas Tem algumas que dá pra melhorar Mas no geral Não tá boa, não Foi feita bem na preguicinha Mesmo pra farmar dinheiro Com download Mas enfim De qualquer forma É isso Espero que continue atualizando Pra melhorar E se melhorar Eu trago aqui pra vocês Muito obrigado E valeu Valeu E fui Vídeo mais curtinho Mas como a gente vai ter Três vídeos hoje Então eu acho que Vale a pena Tamo junto É nóis Tchikoplau